Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de unboxing, dessa vez é do processador da Intel, é o modelo Core 74770K Que é o novo lançamento dos processadores da Intel, codinome Haswell, é do LGA1150 ou 1150 como queira chamar Então o processador Core 74770 tem a letra final K porque ele tem o multiplicador destravado, ou seja, muito melhor pra fazer o overclock com ele, tá certo? Então aqui dá pra ver o processador, acho que o nome não sei se vai dar pra vocês lerem direitinho Aqui do ladinho tem mostrando aí, né? 4 cores, 8-way multitask processing, Intel Turbo Boost Technology 2.0 Intel Hyper-Train Technology, Smart Cache Technology, Integrated Memory Control, ou seja, tem um controlador de memória RAM integrado no próprio processador Suportando aí Dual Channel, né? 2 canais DDR3 E tem 3 anos de garantia, o seu shipping de vídeo interno é o Intel HD Graphics 4600, tá? Esse processador aqui, a performance dele é muito parecida com o 3770K A diferença mesmo tá aí no chip de vídeo interno, que deu uma melhorada de até 50% em relação ao chip HD 4000, o Graphics 4000 da Intel, beleza? Então vamos abrir aqui, pra vocês verem o que vem na caixa Bom, não tem mais nada, né? Tirei tudo daí, caixa vazia Vem o manual com um adesivo dentro Ah, tá fora, dessa vez tá fora Diferente, né? O adesivo O da Intel era um retângulo na horizontal, agora tá na vertical, um pouquinho maior Vem o cooler box Com a pasta térmica pré-aplicada Ou seja, se não precisa aplicar mais pasta térmica Se você for usar o cooler box, pode utilizar essa própria pasta que vem, né? A base é de cobre Isso é bom pra dissipação, melhor que alumínio Esse aqui é o cooler box Acho que é o mesmo cooler box aí do 3770K O 1155, né? O cooler box do 1155 é compatível com as placas-mães 1150 também Então deve ser o mesmo cooler box Isso aqui eu não vou utilizar, então eu vou deixar dentro da caixa mesmo Então tá aqui o 4770K Né? Então vamos lá Lançado aí No segundo bimestre de 2013 Possui 4 núcleos e 8 tweets Ou a sua velocidade interna é de 3.5 GHz E em modo turbo chega a 3.9 Tem 8 MB de cache L3, né? Tem aí o QPI Link Que é o que serve pra fazer a comunicação entre o processador e o chipset Tá? A instrução é 64 bits, é o processador Tem aí as instruções de extensão SSE 4.1, 4.2, AVX 2.0 A sua litografia é de 22 nanômetros O seu MaxTDP, que é o Thermal Design Power É de 84 watts E suportando aí, no caso, ele consegue controlar até 32 GB de memória RAM DDR3 Tem o controlador de memória de 1333 e 1600 MHz Suportando aí dois canais, né? De memória RAM E também a sua largura de banda da memória é de no máximo 25.6 GB por segundo A sua placa de vídeo O seu chip de vídeo interno, né? Que é o Intel HD Graphics 4100 De 350 MHz Do clock base, né? A frequência base E a frequência dinâmica máxima é de 1.5 E a frequência máxima dinâmica é de 1.25 GHz, tá? Suportando aí o Intel KickSync Video Intel Intro 3D Technology Intel Insider Intel Wireless Display O Intel Clear Video HD Technology E suportando aí também, no máximo, 3 monitores Esse processador aqui, ele suporta aí já o PCI Express 3.0 Ele já tem o controlador PCI Express 3.0 Suportando aí controlar uma única placa de vídeo Na velocidade de 16X Duas placas de vídeo em 2x8X, né? Ou se você utilizar 3, ele consegue aí Então a primeira placa de vídeo rodando a 8X E as duas outras placas de vídeo rodando a 4X, né? Então é o máximo que o processador consegue estar controlando A sua temperatura máxima, segundo o site da Intel, é de 72.72 graus Celsius A temperatura que eles consideram como uma temperatura máxima, né? Acima disso já é considerado muito alto, né? Então, como eu já havia falado Tem o Intel... Ela compartilhou esse processador aqui Tem o Intel Turbo Boost Technology 2.0 Tem o Hyper Training Technology também Tem o Virtualization Technology, que é o VTX Também é compartilhado Ou seja, é um processador bem completo da atualidade, né? Quem tem o 3770K, sinceramente não compensa mudar para o 4770K Até porque você vai ter que colocar a placa-mãe, etc Mas, quem ainda vai estar adquirindo o computador do zero Vale a pena comprar, né? Eu já tenho o i7-2600K Mas eu comprei mesmo com o 4770K Para dar uma atualizada no meu setup E também ver aí como que está as novas tecnologias Aquela questão do PCI Express 3.0 Para fazer os testes Ver o que mudou, ver o que não mudou E vocês vão estar acompanhando aí os testes que eu vou estar fazendo Para ver se realmente compensa fazer o upgrade E se realmente melhora alguma coisa, beleza? Então, galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de unboxing Grande abraço a todos E valeu, até a próxima! E até a próxima!